A mostra cultural foi realizada no Pavilhão do Vinho e teve como tema a sustentabilidade. Andradas conta com cinco creches que atendem mais de 400 crianças. Durante esse ano, os educadores desenvolveram diversos projetos com o objetivo de proporcionar qualidade para a educação e desenvolvimento integral da criança. Todo o planejamento foi pautado em torno do cuidar, brincar e educar. A primeira mostra é uma mostra pequenininha de tudo o que é feito na creche no dia a dia. O trabalho das meninas em termos de jogos, histórias e um tema bem relacionado à sustentabilidade. Tudo o que envolve o momento da criança hoje, inclusão, tudo o que a gente precisa viver no dia a dia. A creche está mostrando um pouquinho disso para todo mundo. Os professores auxiliaram as crianças a fazerem brinquedos e jogos com os produtos recicláveis. Uma forma de educar e contribuir com o meio ambiente. Todos sabem da importância deste trabalho e percebem a alegria das crianças quando chegam na exposição. Tia, essa história é porque o dinossauro sumiu por causa do meteoro. Eles falam do jeitinho deles, mas eles contam para a gente a história. Eles contam para a gente a história do João e o Pé de Feijão. Isso é importante para eles e para o nosso pessoal, para todas as nossas meninas que estão na creche. Todas têm um papel primordial. Isso aqui é mostrar um pouquinho do que é feito lá. A gente percebeu que as crianças participaram, se dedicaram, aprenderam com ele. Então está sendo uma oportunidade única de aprendizagem para eles e para a gente também, porque todos se envolvem. A princípio era só uma ideia. Depois eles deram o tema para a gente, que seria trabalhando e aprendendo com a natureza. A partir daí a gente usou materiais reciclados, a gente usou de histórias, já de autores conhecidos. E a partir daí cada um foi usando a sua criatividade, trabalhando junto com as crianças, fazendo aquele lixo que seria jogado fora e prejudicar a natureza virar arte. Além da exposição dos trabalhos, as crianças assistiram a uma peça de teatro, que recebeu o nome O Nascimento das Fadas. Com caixa de sapatos, copo de aniversário para fazer um jogo de futebolzinho. A gente joga bola, a gente brinca um parquinho, a gente desenha o peixinho. A tia Patrícia, a minha tia, recortou e ela deu para a gente pintar. Eu aprendi a fazer o olhinho, a boca e a cauda.